Olha, tem coisa! Olha isso aqui! Gente! Olha isso! Tem coisa aqui dentro, tem joias, ó. Tá vendo? Seja bem-vinda a mais um vídeo de lixo de loja, como eu prometi. Mais um vídeo essa semana, então confere aí a nossa caçada. Mais um vídeo de lixo de loja, gente. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Abrei aqui a tampa. Olha, tem ali umas coisas, ó. Eu vou entrar ali, parece que tem uma caixa de copos. Olha, tem um teclado aqui. Não sei se precisa de cabo, mas vamos levar. Olha, brincos. Deixa eu dar aqui pra mãe. Já tá aqui dentro desse saco. Olha isso, gente. O que é isso? Tá enferrujado. Mas talvez lavando saia. Olha! É um jogo de facas! Daquele, de madeira. Deixa eu tentar pegar as peças pra não perder. Que legal! Vou tentar botar nessa caixa aqui, ó. As facas. Aqui, ó. Por isso que saiu agora fora algumas coisas. Aqui. Olha que lindo! Olha que tem essa caixa aqui. Nada. Olha, aqui tem uma pantufa. Pode ser que eu encontre. Olha se esses copos estão aqui. Não tá, gente. Só tem um quebrado. Isso aqui eu não sei o que é. Deixa eu dar mais uma reviradinha aqui. Mais uma procurada. Essa caixa tá vazia. E aqui tem mais uma faca aqui, ó. De jogo. Dá pra mãe o saco. Aqui são essas bocinhas, assim, ó. Deixa eu ver se aqui atrás tem alguma coisa, né? Pode ser deixe aqui pra cá. É, gente. Parece que só vai ter aquelas coisas. Deixa eu dar... Mais uma olhada aqui. E aí eles colocam bem no fundo as caixas. Ó, esse aqui tá bem sujo. Tá quebrado aqui, ó. Não dá pra levar, não. Ficou só sujo, a gente lava. Olha a outra faquinha aqui, ó. Parece que tem outra aqui, ó. Deixa eu ver se não tem mais coisas aqui. Tem um brilho aqui. E aí, gente. Eu acho que é só isso. Tem uma caixa ali, ó. Tem, ó. Tem que procurar... Deixa eu ver se é quadro. Olha que é quadro, ó. Eu vou tentar abrir aqui pra levar só se tiver bom. Olha, gente. Eu abri. Esse aqui tá quebrado. Não é o vidro. Porque quando é o vidro a gente leva. Esse aqui, ó. Tá vendo? Mas tem outro que são dois. Eu vou levar um. E eu encontrei um desse aqui no outro vídeo de lixo. Olha que lindo. Tá inteirinho. Tá inteirinho. Tá inteirinho. E vou dar mais uma procurada aqui, que às vezes tem mais alguma coisa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Nossa. Tem coisa, gente. Olha essa aqui, ó. Tô com minha outra luva aqui na mão, que eu tô segurando o... Aham. Eu tô segurando o celular. Vou levar esse aqui, que eu gosto de guardar os edredons. Olha isso, gente. Essa semana a gente tava vindo aqui e não tava achando nada. Tem muita coisa. Olha aqui. Tem coisa que tá sem a mancha? Aqui parece que é uma... Uma mesa. Tem que ver se não tá quebrada. Porque ultimamente... A gente achou uma... Que tava com a perna quebrada e a gente não viu. Mas a gente achou outra boa. Vamos ver se essa tá boa. Se os pés não tá torto. Tá boa, parece. Não tá empenada, não. Olha se tem alguma coisa aqui. Olha se tem alguma coisa aqui. Olha se tem um espetinho. Vou colocar num banheiro. Agora eu vou... Vou lá e ir lá. Tá vendo o que que tem. Vai se aqui, eu não sei o que é. Uma líquida. Olha, tem um negócio aqui. Ah, é a capa de um edredom. Deixa eu ver aqui. Olha isso. Gente, isso aqui é um colchão. Daqueles que enchem. Olha que legal. Vou levar. É. Pesado. Parece com aquele que a gente tem. Olha que bonitinho. O fio metal. Vamos ver isso aqui. Aqui tá o edredom dele, ó. Parece que nem tá murchado. Que maravilha. Não tá manchado esse aqui, não. Eu acho que esse aqui é a capa, ó. É. E o que é isso aqui? Vou levar. É um espanador, ó. Mas tá bem... As penas tá soltando. Tá bonitinho, ó. Olha, esse aqui eu acho que é uma estantezinha de ferro. Mas pra procurar aqui todas as peças, gente. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ó, uma fronha. E é isso. O resto é madeira. Agora estamos vindo aqui no outro lixo. Olha, tem coisa. Olha, tem coisa. Nossa, Deus. Tem coisa, mãe. Tem muita coisa. Meu Deus. Olha isso. Olha esses travesseiros. Já vamos levar. Olha aqui, mãe. Olha. Tem muito travesseiro, mãe. Muito travesseiro. E tá sem manchar. Eu acho que mudaram o estoque, ó. Eu vou entrar. Tá, gente. Olha isso aqui. Será que não dá pra colar? Eu acho que dá, mãe, pra colar. Ó, tá quebrado. Eu vou entrar, gente. Gente, ó. Tem uns vidros aqui, que é desse quadro. Eu vou entrar. Tem um vidro ali, ó. Tem que ter cuidado. Eu vou ver o que é que tem nessas caixas. Que parece ser cabide. Olha isso, gente. Deixa eu ver se não é. Que é isso aqui. Isso. Tem umas coisas aqui, ó. Toalha. Gente, eu tô... Eu vou levando você dessa, hein. Eu tô só com uma lua. Porque eu seguro o celular. A outra tá aqui, ó. No bolso. Olha isso. Tem coisa aqui dentro. Eu não vou ficar catando. Ó. Tem joias, ó. Tá vendo? Olha, óculos. Quem sabe a lente não tá aqui dentro. Então eu já vou levar essa caixa aqui do jeito que ela tá. Esse travesseiro tá bem sujo. Não dá pra levar, não. Vou tentar pisar aqui. Aí vai esse. Olha, gente. Como tem muito, ó. Eu vou tentar pegar os que tá na... No saco, assim, ó. Com esse aqui, ó. Um monte de travesseiro. E aqui, o que será que tem? Ai, que dó. Olha, gente. Era bonito esse aqui, ó. Nem tem como consertar esse. Porque eu tenho que colar aqui, ó. Outro vidro. Não tem parafuso. Esse aqui tá um cheiro. Ah, tá rasgado. É aquela areinha perfumada. Olha a outra caixa aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Olha. Ai, que bonitinho. Tá quebrado. Aqui é cabides. Deixa eu ver o que é isso aqui. Olha isso aqui, gente. Ai, eu amo isso aqui. Madeira. Madeira. Linda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Caneta. Olha aqui mais o cheiro aqui, ó. Só esse aqui tá rasgado. Esse aqui é o gredom. Esse aqui, será que tá aqui dentro? Não. Olha isso, gente. Que é pra você. Que é muito pra você. Vamos tentar botar esse aqui que caiu. Meu Deus. Tem muito pra você. Deixa eu botar pra cá que era um jogo de panela. Deixa eu botar a caixa, gente. A panela não tá. Deixa eu pegar aqui. Não esqueça da minha calva que caiu aqui. É madeira. Esse aqui tá quebrado, ó. Deixa eu mover aqui pra cá que eu quero ver se tem mais coisas ali na frente. Gente, agora a gente tá indo e não achou mais nada. Pegamos a quantidade que cabia no meu carro, porque ele já tem coisa dentro do carro. Já tem muita coisa. E o travesseiro toma muito espaço. Deixa eu ver se vai ter alguma coisa por aqui. Olha, tem coisa. Olha isso aqui. Gente. Será que isso aqui faz parte? Deixa eu ver. Meu Deus. Eu acho que faz. Olha isso, gente. Que legal. Da ninja. Eu vou pegar isso aqui. Vou botar um vínculo aqui. Aqui. Olha, entregaram ele sujo. Tá vendo? Tá usado aqui. Mas tá com preço, ó. 200 dólares. O cabo tá cortado, mas é só emendar. Uau, será que vai ter aqui esse negócio? Olha aqui, ó. O cabo. Eu acho que isso aqui também faz parte. Nossa, que achado. Ali parece ter outro veículo. Tá aí, gente. Os dois veículo. Esse aqui é bem mais caro. Eu espero que esteja funcionando. Olha, aqui é de um joguinho. Vamos ver se eu encontro. Aqui tem uma coisa. Nossa, plástico. Eu vou colocar no carro. Esse aqui é ótimo. Olha, cortinas. E não tá manchada. Aqui parece ser um lençol. Aqui é baldinho já muito sujo. Delício. Vou olhar se tem alguma coisa ali. Eu encontro isso aqui, ó. E vou tirar a ninja daqui, gente. Ela vai sair. É que ela tá pesada. Aí eu vou... Quando eu desligar aqui, eu vou lá. É, guardar. Olha o travesseiro. Olha isso. Gente, eu já encontrei esse aqui. Vários. E já estão jogando mais. Deixa eu pegar isso aqui. Eu acho que faz parte desse... Aqui coloca a escovinha, mas tá quebrado, ó. Tá vendo? A gente coloca o... A outra parte. É, gente. Eu acho que é só isso. E vou tirar essa máquina aqui. Essa máquina maravilhosa. Queria achar isso aqui, ó. Isso aqui eu não vou levar. Queria colocar por cima do colchão. Isso aqui é difícil pra doar. Deixa eu sair. Mas olha que achadão. Só essa e-fraia aí da ninja. Agora eu vou botar tudo lá no carro. Em casa eu mostro pra vocês. Então, pessoal. Cada caçada é um achado diferente. Às vezes acham as mesmas coisas. Às vezes é coisas que nunca acham. E vamos lá começar com esse grill aqui. Que eu encontrei da ninja, pessoal. Já encontrei um desse outra vez. Mas era mostruário. E tava sem o motor. E Everton não conseguiu arrumar. Mas esse está perfeito. Não é mostruário. Tá aqui, ó. Se quiser usar essa bandeja aqui, ela fica como e-fry. Essa daqui é pra você colocar aqui, ó. E fica como e-fry. Fecha. Você faz uma batata frita. Faz o que quiser. Uma torradinha. E aqui você pode fazer ela pra assar uma carne. Olha que top. Uma churrasqueira dentro de casa. Não precisa ir lá pra fora. É só ligar na energia. O fio está cortado. Como vocês viram lá. Tá cortado, ó. Tem esse aqui. Não é dele, né? Mas esse aqui é de três linhas. Everton falou que tem que encontrar outro pra poder ir. Porque ele é muito potente, pessoal. E quando ele tiver funcionando, eu vou fazer um videozinho lá no Instagram. Vai também sair no Facebook testando ela, tá bom? Mas com certeza ela tá funcionando. Ela tem motor, tem tudo. É só emendar o fio mesmo. E o que vocês acharam, gente, disso aqui? Olha, ela é muito pesada. Eu amei. Amei. E agora vamos começar a mostrar esse aqui. Não, eu acho que eu vou mostrar essa parte aqui pra me ficar livre. Porque esse achado aqui tá muito top. Olha esse veco aqui, um aspirador de pó. Olha quanto ele custa, gente. 329,99. Como vocês estão vendo aqui, aqui é onde fica a bolsa dele, que é o lixo, né? Onde ele armazena o lixo. Aspira e vem pra cá. Isso aqui é só tirar e jogar fora. Limpar. Entregaram desse jeito e a loja foi e jogou fora. Esse também é aqui onde fica o lixo. Ó, tá cheio de lixo, ó. O pozinho aqui da casa, ó. A pessoa devolveu, mas, ó. Ainda tá com a etiqueta. Esse aqui tá sem preço. Quebraram o fio também. Ah, aqui, ó. 200 dólares. E o fio, esse fio aqui tá bom, ó. Tá aqui. Mas esse que tá quebrado, ó. Esse outro aqui. Mas só é... Esse quebraram aqui também, ó. Ah, tá. Eu não vi, não. É só é para emendar esse aqui, ó. Eu não vi esse, gente. Só é aberto a emendar. E tá aí. Véquio. E ainda tem essa mesa de passar ferro. Olha que linda. Azul, da cor que eu gosto, mas eu já tenho. Ela tá manchada aqui, mas não importa. É embaixo. E também a mancha sai desse material. E ela não tá amassada, não tá quebrada. É só usar, gente. Amei encontrar. Encontrei isso aqui. Eu acho que tá faltando peça, gente. Eu acho que era uma fruteira. E aqui tinha umas peças, assim, de três andais. E tinha algum ferrinho aqui. Mas eu não encontrei a terceira parte. Não encontrei o ferro. Ela custava 20 dólares. É. E a mesma marca, Ju. Se eu tô olhando aqui, ó. Atrás também é a mesma marca. Eu acho que fazia parte. Só que eu vou usar como bandeja. Sabe? Pra servir coisas, assim. Eu gostei dela. Isso aqui eu vou ver o que eu faço. Mas tem um negócio no meio. Talvez não sirva. Amei encontrar isso. E encontrei esse tapetinho aqui. Esse aqui não é de banheira. Esse aqui é de pia de inox. Tá vendo? Essas bocinhas aqui. Sacolinhas plásticas. Transparentes. Que é desse tamanho aqui. E encontrei essa tiara. Olha que lindinha. Brilhosinha. Esse negocinho aqui de Natal. Que põe na porta. Que bonitinho. E esse kit aqui de prendedor. Pra prender bolsas. Pra ela não ficar aberta. E o produto não estragar, né? Esse negócio aqui de abrir lata. Que é maravilhoso, gente. Isso aqui é bem prático. Olha. É só rodar. É dessa marca aqui. Que a mulherada ama. Kitnade. Eu acho que é assim que fala. E encontrei essa vasilhinha aqui. De pôr maionese e ketchup. E esses elefantes. Vocês viram? Que quando eu encontrei. Eles estavam quebrados. Everton falou. Como é que você traz um negócio todo quebrado? Eu falei. Mas eu acho que vai estar aqui. Todas as peças. Pra gente colar. E tava, gente, aqui, ó. As peças. Certinho. Aí o irmão colou, ó. Antes de mostrar pra vocês. Pra poder vocês já verem o resultado. Tá vendo? Olha aí. Que lindo. Também vou doar. Esses daqui. E agora. Tá quebrado. Tá aqui. E agora eu vou mostrar. Isso aqui, gente. Uma xuxinha. Muito bonitinha. Isso aqui é toquinha de bebê. Olha que gracinha. Veio assim. Esse quadro aqui. Olha que lindo. Ele custa 15 dólares. Pra você colocar foto. E vou colocar aqui. Pra não misturar. E aqui, gente. É um teclado de criança. Creio que é só colocar a pilha. Tá vendo? E ele vai funcionar. E aqui são minhas bijuterias, gente. Eu tô achando muitas bijuterias. No outro vídeo também eu encontrei, né? E eu tô super feliz por encontrar essas coisas. Porque são bem bonitas. Eu vou pedir pra Everton focar só nas coisas aqui. Pra mostrar pra vocês. Isso é uma gargantilha. Ela tem uma cruzinha aqui, ó. Olha que linda. Esse aqui é um anel. Olha que bonito. Tá faltando peças, né? Esse do anel. Olha esse brinco aqui. Que lindo. Essa pulseira, pessoal. Olha que linda ela. Aqui eu acho que é uma pulseira. É uma pulseira um pouco grande. Mas é bonita, ó. E esse jogo aqui de brinco, que maravilhoso. Ó. Tá os conjuntinhos. Tá faltando coisas, mas não há problema. Prisilhas. Olha que lindas. E aqui também mais brincos. Esse aqui também, ó. Que lindo. De abelhinhas. Outro jogo de brinco aqui, ó. Tá faltando só esse, mas o resto tá aí. Esse jogo aqui. Deixa eu pintar aqui. Esse jogo aqui de brinco. Tá faltando o coração, mas só é tirar. Esses aqui, pessoal, eu deixei porque eu quero mostrar tudo que eu encontrei. Pra vocês verem. O que veio, o pai, o que não veio. Porque eu encontrei uma caixa grande que tava cheia de joia. E tinha um monte de caixa vazia. Se eu fosse mostrar dentro da caixa ainda grande, eu ia perder muito tempo. Então, eu já resolvi separar aqui. Deixar tudo arrumadinho pra mostrar o que veio e deixar as caixas vazias separadas. Pra o vídeo não ficar tão grande. E aqui é uma pulseira, ó. De homem. Aqui é cílios. E aqui também é uma pulseira. Olha que bonitinha. Se arrumar ela, põe aqui. Aqui é um colar com a letra L. Bonitinho, né? Isso aqui não tem pá, mas eu deixei pra mostrar pra vocês. Aqui é um enfeite pra colocar no cabelo e fazer um penteado. Olha que bonito. De borboletas. A tesourinha que eu achei dentro da caixa. Brincos. Olha que lindo de coração. Aqui é uma pulseira, ó. Ela tá até com um alarme da loja. Diferente essa pulseira. Um joguinho de brincos. Aqui o brinco que eu não encontrei. Coloquei essa argola aqui, ó. O casinho dela. Aqui não tem pá. Eu vou colocar aqui. E esse jogo aqui, olha gente, que bonito. De brincos. Aqui é um creme de rosto. E esse relógio aqui, ele tá... Só encaixar aqui, eu acho, ó. Everton vai encaixar, dá cho-chou. Bem bonito. E esse colar aqui, maravilhoso, ó. Ele é grande. Aí você dobra. E fica assim, se quiser. Esse óculos aqui, a Aninha amou ele. Mas tem grau. Esse lápis aqui, de olho marrom. Veio com a lapiseira. E esse brinco aqui, ó. E é isso, gente. Essas foram as nossas joias. Que é bijuterias, né? Mas são lindas. Eu vou tá doando. E falei na Ana aqui sobre o óculos. A Ana não está gravando comigo agora, gente. Que ela tá na escola. Mas prometo pra vocês que o vídeo da próxima semana ela vai participar, tá bom? Vocês tão perguntando muito pela Aninha. E aqui é um jogo de... Desentupir, né? O vaso. Ou a banheira. Esse negócio aqui, gente. Ele é uma... Uma touca, né? Que tá aqui dentro. E aqui é uma pantufa, mas eu não encontrei o pá. Aí... Eu achei que ia tá dentro da caixa das bijuterias, mas não tava o outro pá. Então... Vai pro lixo. E agora vamos pra esse lado aqui, que tem muita coisa. Eu tenho muito travesseiro pra mostrar pra vocês. Isso aqui é um edredom. Esse lado aqui, neutro, ele não tá manchado. Tá vendo que lindo? Mas ele tem essa estampa aqui, ó. Que é bem bonita. Algumas partes ele está manchado. E no outro vídeo que saiu quarta-feira, eu encontrei a almofada dele. Eu mostrei pra vocês. É bem lindo ele. Vamos jogar pra cá. Senão eu fico sem espaço. Aqui é uma capa de colchão pra proteger ela. Tá até no plástico aqui, ó. Ela custava 25 dólares. Não está manchada, não está rasgada. E ela é um acolchoado maravilhoso. Deixa eu vir aqui pra mim não derrubar minhas joias. E aqui, gente, é um edredom branco. Maravilhoso o material dele. Super macio. Mas esse lado aqui, ele está manchado. Mas esse que eu dobrei, ele tá todo branquinho, pessoal. Dá pra pessoa usar o outro lado. E aqui, gente, eu vou manchar muito travesseiro pra vocês. Eu sou a menina do travesseiro hoje. Um, dois, três, quatro. Como vocês viram, o latão lá do lixo estava cheio de travesseiro. Cinco, seis, sete, oito. E ainda tem mais um saco aqui. Antes de mostrar esse aqui, eu vou terminar com os travesseiros. Esse aqui é mais coisa, gente. E aqui é travesseiro, ó. Tem mais quatro aqui dentro. Tá vendo, ó? Muito travesseiro. Vou ter travesseiro pra dar, pra vender, pra doar. Brincadeira, gente. Isso aqui é tudo doação. Que aqui em casa todo mundo tem travesseiro já. E aqui é fronhas. Olha isso. Daquele travesseiro lá grandão. Já é o segundo que eu acho desse travesseiro grande. Aqui é uma fronha. Isso aqui, gente, é uma saia que coloca ao redor da cama. Mas esse aqui realmente é só a sainha. Olha como que é. Ele é assim, ó. Tá vendo? Não tem aquela parte que fica embaixo do colchão. Aqui é uma toalhinha de rosto. Aqui são fronhas. Tá bem dobradinha. E aqui é um jogo de um edredom que ele tá aqui. Eu vou pegar ele já já, que ele caiu aqui e eu não vi. Deixa eu guardar ele aqui. Isso aqui é uma sacolinha. Ó. Que eu acho que é de algum cesto de roupa suja. Isso aqui é de carrinho de bebê pra proteger do frio. Que o frio aqui é grande, gente. Esse é uma fronha. Esse aqui é um que forra, assim, pra trocar a criança, né? O bebê. E aqui são cortinas que estão sem manchar. Daquelas cortinas bem fininhas. E aqui, pessoal, é outra saia. Mas essa saia, ela já tem aquela parte do colchão que fica embaixo, sabe? E aqui vai ser o babado, ó. O babado vai ser cinza. Ele é um tecido, tipo, veludo. Aqui é um lençol de elástico preto. E aqui, pessoal, é uma cortina de banheiro. Ela é, assim, transparente. Aí aqui ela já fica mais grossa, ó. Ela tá manchada, tá vendo? Mas vamos ver o que vamos fazer com ela. Agora eu vou pegar o edredom que ele tá aqui embaixo. Pronto, gente. Eu peguei. Eu não falei pra vocês que essa fronha fazia parte dele, ó. Ela é preta com cinza. Olha as almofadinhas. E aqui tem mais uma... Ah, aqui são capas de almofadas, ó. Não, de fronha. É de fronha. E aqui é o edredom desse jogo aqui, ó. Olha que lindo. Ele é cinza com preto. Como vocês viram aí nas almofadas. Mais outra fronha. Que linda. E parece que não tá manchada. Eu não lembro. Ele tá tão bem dobradinho. Deixa eu ver. É. Ele não tá manchado, gente. Olha que lindo. Tá vendo, ó. Pra quem gosta de cinza com preto. Tem uma lista aqui, ó. Tá maravilhoso. Ele é bem macio, fofo, assim. E bem quente. Gente, eu ia esquecendo de mostrar isso aqui. Olha isso que eu encontrei. E Everton começou a editar o vídeo. E ele viu o faqueiro. Ele, ué, o faqueiro não estava lá. E eu tava esquecida, gente. Porque a gente já tinha guardado. Porque eu fiz um rios dele. Olha que top esse faqueiro aqui. Já é o segundo faqueiro que encontramos. Mostra a marca. Olha aqui a marca, ó, dele. Tá todas as peças aqui. Olha. Tem faca de serra. Tem dessa assim, ó. De cortar bife. Vários modelos, pessoal. A tesoura também é da marca. A tesoura é da mesma... Parece, não sei, né? Que é preto, mas... Mas é, ó. Mesma marca aqui, ó. E eu não poderia deixar de mostrar pra vocês, né, gente? Vocês viram aí na caçada. E eu tinha que mostrar. Então, esse achado, além da... Da... Da Efrae, né? Da Ninja. Ainda teve esse faqueiro aqui maravilhoso. Que eu amei. Então, continue aí assistindo o vídeo. E é isso, gente. Esse foi o achado de hoje. Teve muito travesseiro. Teve edredom. Teve essa máquina aqui da Ninja maravilhosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra você que tá chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se você gostou, deixa aí o seu like. Comente, compartilhe. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!